Muito bom dia, antes de mais gostaria de agradecer a todos a disponibilidade para aceitarem o convite do grupo de trabalho da 12ª Comissão para vir aqui conversar connosco sobre duas iniciativas legislativas que estão pendentes, que têm em comum o objetivo de reduzir a distribuição de sacos de plástico e queria-vos agradecer porque sei que para muitos ou alguns de vós já não é a primeira vez que vêm ao Parlamento falar sobre este assunto, já na sessão de legislatura passada, aliás, estiveram pendentes alguns projetos que acabaram por não ter sequência. Dois grupos parlamentares, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata apresentaram projetos. Julgo que vos terão sido enviados para análise e eventual comentário vosso a este propósito. Eu gostaria de começar por vos apresentar os meus colegas deputados que estão nesta audição. À minha esquerda, o Sr. Deputado Renato Sampaio, é o representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na 12ª Comissão, é um dos Srs. Deputados e é o representante neste grupo de trabalho. À minha direita, o Deputado Artur Semedo. Artur Rego, desculpe. Artur Rego, nós temos uma dificuldade de fixação de nomes aqui nesta Comissão. A começar, quem se senta nesta cadeira tem uns certos lapsos. E, portanto, o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP...